Fala galera do canal Geraldo Inverso, estamos por aqui pela rua da UPA, aqui é bairro de... Aqui é bairro do Aurá, aqui é a Land Deua. Entramos aqui na rua do Marighella, no Aurá, aqui é a Land Deua, hoje é 17 de março de 2024, Domingo, 11 horas e 37 minutos, vou fazer esse vídeo aqui rapidamente, um vídeo fofo, aqui para o canal não ficar sem vídeo. Aí galera, aqui com o meu amigo Edilson, na missão ali para Aurá, vai dar um tchau aí para a galera, e eu vou deixar aí para vocês um poema autoral, segue o vídeo. É isso galera, aqui pelo Aurá, Aqui para onde nós estamos já é bairro de Águas Brancas, saímos ali do Aurá e estamos pelo bairro de Águas Brancas, chovendo em Belém, aqui nesse domingo, 17 de março de 2024, 20 metros, chovendo aqui na área metropolitana de Belém. Bregão aí galera, brega do estado do Pará, entramos aqui na rua 2 de Julho, aqui também é, ainda é bairro de Águas Brancas. Rua 2 de Julho, Águas Brancas, Ananideuá. Essa manhã de domingo chugosta, aqui em Belém, aqui é direito o clube dos oficiais da Polícia Militar, aqui na rua 2 de Julho. Chuvendo desde a madrugada aqui na área metropolitana de Belém, possivelmente também aí, Arituba, Benevides, Santo Isabel do Pará, essa área aqui faz parte da área metropolitana de Belém. Desde a madrugada aqui, já faz parte da área metropolitana de Belém. Fábio Sard stratego Fábio Sard Galera, entramos de outra rua aqui Não sei o nome desta rua Vamos sair ali no Santana Dourado Galera, este vídeo aqui vai ser bem rápido Só para o canal não ficar sem vídeo por muito tempo Aqui pelo município de Ananidewa Galera, entramos aqui na rua Santana Dourado Aqui é Ananidewa Muita chuva em Belém Inverno Amazônico E você que não é inscrito no canal Inscreva-se no nosso canal Dê o seu like E se der, faça um comentário Aí para o canal Gira Universo Galera, não deixe de dar o like O like é muito importante Para que o Youtube divulgue o canal para mais pessoas Essa rua, galera, era de terra Agora está asfaltada Rua Santana Dourado Tranquilamente, galera Sem pressa Domingo, quase não está passando o carro Aqui Mesmo assim tem que ir com tranquilidade Porque está chovendo Abraços para todos os amigos do canal Pessoal que assiste o canal aí de todo lugar Do Brasil E de outros países também Tem um amigo que assiste os vídeos Lá do México Continuamos aqui na Santana Doura E vamos entrar agora na Passagem União Na rua que dá para o conjunto Verdejante E aí galera Passagem União Aqui já é águas lindas Chegando para ali Para o conjunto Verdejante Como diz o pessoal da rodagem aí O QTH do Sossego Tudo só para mim E você tem que ir E aí 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 Eu ficando por aqui Saúde a todos E no próximo vídeo A gente conversa mais